Olá, meu povo! Tudo bem? Eu sou o Nene Vili, líder de negócios Natura, e hoje eu vou falar de presente revelar. Um presente que veio no ciclo 6, no ciclo 7, e nós vamos conhecer preço, economia do cliente. Aquela frase maravilhosa sobre revelar que a Natura sempre traz, né? O que vem no presente, quais os produtos que estão aí compondo o presente revelar do ciclo 6 e do ciclo 7. Estou aqui, ó, com as duas revistas. Lembrando que eu não falei de revelar no ciclo 6, porque o revelar não fazia parte do meu material de divulgação. Então eu só consegui pegar ele agora no ciclo 7. E hoje chegou a vez de gravar como se fosse ciclo 6, mas também já falando dele no ciclo 7, né? Tá aqui as duas revistas. Bora ficar de olho, porque revelar é sucesso de venda. Tem um público de muito tempo, vende muito bem. E eu adoro revelar. Já usei muito, muito mesmo, bem no passado, tá? Depois mudou a embalagem. Então, assim, eu até tenho, mas eu não uso tanto como eu usava antes. Então, tá curtindo o meu canal? Se inscreva, deixa o seu like. Se você tiver dúvida, manda. Pode ter certeza que eu irei te responder, tá? Estou aqui procurando a página de revelar no ciclo 6. Vou começar falando de revelar ciclo 6, tá? O que que vem no presente, ó? Colônia Revelar mais um DEL corporal. A Colônia 75 ml, ml's, e o DEL corporal de 100 ml, tá? Exclusivo. Já sabemos que revelar não está em linha, ou seja, a Natura leva, traz, é um sucesso. Tem época que entra em falta, uma loucura. Tem muita gente que vende muito bem e que usa também o Revelar. Eu tinha um estoque bom de revelar na minha casa, mas vendi tudo aí o ano passado, não fiquei com nenhum deles. Então, vamos lá. No ciclo 6, o Revelar está R$ 178,80. Fora da promoção. Por R$ 132,90. Economia de R$ 45,00. Enquanto durar o estoque. E eu já vou logo falando. Revelar é sucesso de venda. Eu acredito que o estoque não vai durar. Então, se você conhece alguém que gosta, se você gosta, se você quer ter no estoque, peça o Revelar antes, porque ele pode acabar a qualquer momento, tá? Tudo bem, o ciclo acabou de começar, mas logo, logo ele começa a dar sinal aí de que está vendendo muito bem. E aí o estoque, ó, já era. Lembrando que Revelar também veio nas promoções imbatíveis. Liberado para Ouro e Diamante entre os dias 17 e 23 de março, na minha região, que era um evento para Ouro e Diamante. E aí tinha promoção imbatível para Ouro e Diamante. E ali a gente já viu que já tinha uma certa quantidade para ele entrar na promoção. E ali você já tinha um sucesso de venda. Você já via sucesso de venda, porque o número pedido era um número bom. Olha só o que a Natura está falando do Revelar. Presente com dose extra de carinho, com a fragrância adocicada e sempre aguardada de Revelar. Lembra que eu falei que toda vez que vem é sucesso de venda, porque é aguardado, meu povo. Revelar é muito bem vendido, é muito bem aceito, é de muito tempo. Tipo, então, ó, usei e minha cabeça vai longe. Tipo assim, nossa, lembrei de um tempo atrás e sempre nos traz aí uma lembrança, né? Presente com dose extra de carinho, com a fragrância adocicada e sempre aguardada de Revelar. E aí eu te pergunto, cuidado para você não ficar sem, tá? A pergunta é, vai passar o seu pedido que dia para aproveitar o presente de Revelar? Cuidado, este é sucesso de venda, tá? Agora eu vou dar uma olhadinha no ciclo 6, ver o que tem mais aqui de Revelar para falar. Vamos dar uma saqueada, né? Para a gente ver o que tem de legal aí na página do Revelar, se é que tem a página dele, tá? Vamos ver, peraí, estou chegando lá. Opa! Não, não tem, então ele é exclusivo de dia das mães de presente mães. E agora, ó, ciclo 7. Aqui eu sei que tem ele presente Revelar. Já vou deixar aqui, ó, ciclo 6 na página do Revelar, porque nós... Eu vou falar para vocês, preço, quanto é no 6, quanto é no 7. E aí você fica de olho, porque entre as duas revistas existe, sim, uma diferença. No ciclo 6 é 132,90, ou seja, del corporal mais a colônia. E no ciclo 7, bora lá, peraí... Não deixei nada marcado, tá? Até mesmo para a gente ir falando, né? Para a gente ir trocando ideia. Ó, diferença. No ciclo 7 não tem como provar. No ciclo 6 tem como provar, olha a aba, tá vendo? Então, ó, já fica de olho. Vamos lá, ver o que a Natura fez aqui de diferente. Ciclo 7, presente ao mesmo, colônia nasdea corporal e uma sacola de tamanho PP, daquelas marronzinhas, né? Tá? De R$178,80, fora de promoção, mesmo valor, por R$142,90, economia de R$35,00. No ciclo 6, ó, é R$132,90, com uma economia de R$45,90. No 7, é R$142,90. Só que você já viu uma diferença, tá? Então, vai aumentar. Ou seja, aumentou. Presente com dose extra de carinho, com a fragrância adocicada e sempre aguardada de revelar. Ou seja, no ciclo 7, o revelar está um pouquinho a mais, tá bom? Mas, se você não aproveitou o revelar do ciclo 6, no ciclo 7 é a oportunidade que nós temos de aproveitar o presente e revelar. Por quê? Ele não vai ficar em linha, gente. Ele vai acabar saindo. Então, ó, aproveita. Colônia nasdea corporal, ciclo 6 e ciclo 7. O ciclo 6 encerrou na sua região, você tem ainda o ciclo 7 para aproveitar. Se o ciclo 6 na sua região ainda está acontecendo, aproveite e pague mais barato do que no ciclo 7. E aí, você só tem a ganhar. Fica de olho nas promoções imbatíveis, porque revelar pode ser que venha na sua região. Aqui na minha, veio mais, foi só para ouro e diamante. Agora, não mais. Então, revelar não ficará na linha. Ou seja, veio só como exclusividade de presente do Dia das Mães. É isso, meu povo. Espero ter te mostrado um pouco mais de um presente que já conhecemos. Revelar é super conhecido, muito bem aguardado e que é sucesso de venda. Fica de olho, porque ele poderá acabar sim, porque vende muito bem. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Fica de olho, porque ele poderá estar no dia. Obrigado.